E agora, agora é hora de entrevista aqui no Nordeste Acontece. Eu recebo o coordenador do IBGE no Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nath. Aldemir Freire, números do desemprego divulgados e mostrando o Rio Grande do Norte como quarto no Nordeste. 13%, antes tínhamos 14%. É para se comemorar? Claro. Toda queda na taxa de desemprego merece comemoração. É preciso olhar o número. Todo número tem vários pontos de vista. A gente tinha uma taxa de desemprego de 14,3% no primeiro trimestre. A gente era o terceiro mais alto do país. Caiu para 13,5% e a gente ficou na quinta posição mais alta do país. Quando a gente abre esses dados, porém, essa queda se concentrou mais no interior do Estado. A taxa de desemprego cresce na região metropolitana e cresce na tal do primeiro para o segundo trimestre. No interior do Estado, ela caiu basicamente porque o segundo trimestre coincide com o pico das atividades agropecuárias de plantio e colheita. Então, esse plantio e colheita incorporou mais gente ao mercado de trabalho e aí você deu uma queda na taxa de desocupação. Comparado ao primeiro semestre do ano passado, a situação está mais crítica. Na verdade, os dados comprovam que a gente já tinha divulgado com as pesquisas anteriores de comércio e serviços. Ou seja, o primeiro semestre de 2016 foi um semestre muito ruim, tanto para o mercado de trabalho, quanto para questões de vendas dos setores de comércio e serviços, que são os dois principais setores da economia privada do Estado. Hoje, o desemprego, esse número de 13,5% do desemprego no Rio Grande do Norte, ele está concentrado em serviços e comércio ou também já vem muito da indústria? Na verdade, a pessoa está desempregada, ela não está em atividade nenhuma, né? Como foram as dispensas no mercado de trabalho no Rio Grande do Norte? Originalmente, foram dispensas concentradas na indústria e na construção civil, mas isso foi mais de 2013, 2014. A partir de 2014, a construção civil começou a demitir mais. O setor de comércio, no início de 2015, começou as demissões e segue demitindo até esse semestre. E o setor de serviços, que ainda tinha algumas contratações até o final de 2015, agora em 2016 passou a demitir. Então, as demissões, ultimamente, se concentram mais nos setores de comércio e de serviços. É tanto que, aí, como a região metropolitana do Natal tem um peso grande nessas atividades na economia do Estado, daí você teve um crescimento da taxa de desocupação, com outro agravante. Por exemplo, a taxa de desocupação das mulheres na região metropolitana do Natal atingiu 19%. Praticamente, um em cada cinco mulheres que estão na força de trabalho aqui na região está desempregada. Como é que se justifica isso, Aldo? A mulher tem mais dificuldade para ingressar ou reingressar no mercado? Originalmente, quando a gente começou a acompanhar a pesquisa, a taxa de desocupação dos homens era a que estava crescendo. Porque eram aquelas atividades que estavam demitindo, a indústria, a agropecuária e a construção civil concentravam mais homens. Então, os homens, originalmente, foi convergindo a taxa, os homens foram subindo, a mulher estabilizando e convergiram. Mas, desde o ano passado, que foi divergindo novamente, as mulheres voltou a crescer a taxa. Por quê? Porque você tem uma presença razoavelmente mais forte das mulheres nesses mercados que estão demitindo agora, que são comércio e serviço. Então, elas estão sendo mais atingidas por esse conjunto de dispensas. O Demi Freire, chama atenção a esses números, porque o Nordeste, de fato, está com a média superior à média nacional. Por isso, a gente pode concluir que a crise está afetando mais a região Nordeste do que as outras regiões do país? A crise, nesse primeiro semestre da região Nordeste, ela foi particularmente forte. Se a gente compara os indicadores da economia do Nordeste, nesse semestre, é como se o Nordeste, ou o Rio Grande do Norte também passou mais ou menos por isso. Demorou um pouco mais a entrar na crise, mas entrou de uma forma mais intensa. Então, todos os nossos indicadores hoje, no primeiro semestre, são mais ruins do que as outras regiões. É provável que a gente também demore a sair da crise mais do que as outras regiões. Embora o Nordeste sempre demore a isso. Quando o Brasil cresce, o Nordeste cresce mais. Então, quando o Brasil despencou, o Nordeste despencou mais também. Ou seja, a gente tem uma volatilidade maior. Se a economia vai bem, a gente vai muito bem, obrigado. Se a economia vai ruim, aí a gente tende a ser mais ruim ainda. E como a gente tem um peso grande, o setor público aqui no Nordeste, o setor público tem um peso grande. E as finanças públicas estão debilitadas, então você também tem a região sofrendo com isso. Coordenador, era exatamente isso que eu estava querendo que o senhor analisasse. Na verdade, as finanças públicas estão sofrendo e a gente sabe que as prefeituras estão reduzindo aquele pessoal terceirizado. Nesse contingente de desempregados, tem um peso grande essas pessoas que estavam como terceirizadas no serviço público? A gente não tem como medir isso. Na verdade, a indicação, a pesquisa da gente não consegue pegar essa pessoa que está no terceirizado, dizendo assim, essa pessoa era do terceirizado. Ela aparece em um agregado mais amplo. Provavelmente, esse enxugamento de atividades terceirizadas do setor público está demitindo uma parte do pessoal, jogando uma parte do pessoal na rua. Então, tem a sua contribuição. Não sei em que medida, mas tem a sua contribuição. Qual o peso do setor público para a economia? O senhor falou que no Nordeste, no Rio Grande do Norte, o setor público tem um peso muito grande. Que peso é esse? O setor público, no Rio Grande do Norte, por exemplo, é o principal setor econômico. Ele responde por aproximadamente 25% do PIB. Em alguns municípios, o setor público responde por 50%, 60%, 70% do PIB. Do ponto de vista de mão de obra, por exemplo, a gente tem 1 milhão e 300 mil pessoas ocupadas no Rio Grande do Norte. O setor público tem aí 220 mil, 230 mil pessoas. Então, a gente tem em torno de 20%, entre 15% e 20% da força de trabalho é o setor público. Se a gente pegar massa de rendimento, a massa de rendimento do Estado hoje é em torno de 1 bilhão e 900 milhões por mês. É o rendimento do trabalho. O setor público deve responder aí por 500 milhões. Se adicionarmos mais aí uns 600 milhões dos aposentados do INSS, mais uns 40, 50 milhões de Bolsa Família, a gente pode dizer que o setor público, quer como atividade produtiva, quer como pagamento de aposentadoria, quer como transferência de Bolsa Família, tem uma presença forte na economia local. Tem alguns municípios do interior que se você retirar os aposentados do INSS, sobretudo as aposentadorias rurais, o setor público, o Bolsa Família e o município implode. Praticamente não tem outra atividade remunerada e toda a economia local se movimenta em torno disso. Então, as dificuldades do setor público, as dificuldades, por exemplo, do Estado, dos municípios em pagar salário, acaba também impactando mais fortemente a economia local. Ou seja, se a crise econômica está trazendo uma grande frustração de receita e gerando, inclusive, atraso no pagamento dos servidores, isso também vai refletir numa vulnerabilidade da economia, não é, Alvaro? Vai refletir numa vulnerabilidade da economia. Deve ser comum nos municípios médios os comerciantes reclamarem quando ocorre atraso do pagamento dos servidores públicos, porque o comércio se aquece mais naqueles momentos, naquelas semanas de pagamento, quando você tem atrasos e aí você tem a sua bilhão e acaba se entrando em endividamento maior, porque precisa cobrir as despesas e tal. Então, é uma dificuldade que se transfere diretamente para a economia. Coordenador, otimista quando é que a gente vai começar essa retomada de crescimento e essa redução mais significativa do número de desempregados? Olha, o segundo semestre geralmente é melhor do que o primeiro, mas eu não acho, vou usar o setor de comércio como o termômetro da economia local. O setor de comércio ainda não deu sinais de que a crise chegou no fundo do poço. Eu imagino, talvez mais como possível do que como dado, mas que talvez o segundo semestre, comparado ao primeiro, na melhor das hipóteses, empata. Se for melhor, vai ser muito pouco. Mas comparado ao segundo semestre do ano passado, eu tenho dito todo canto e aposto com qualquer um. Todos os meses, de julho a dezembro, o desempenho do comércio e do serviço será pior do que julho a dezembro de 2015. Então, talvez o fundo do poço ou foi nesse último trimestre ou está sendo agora nesse e no próximo. É possível que a partir de 2017 você comece a pontuar alguns meses com desempenho positivo. No mercado de trabalho, o primeiro trimestre do próximo ano é ruim, porque o primeiro trimestre é ruim. Então, podemos ter algum crescimento no próximo ano, o mercado prevê que o PIB do Brasil vai crescer 1,10. Crescendo 1,10, talvez o comércio cresça 3% aqui no Estado. Talvez você tenha a taxa de desemprego, pelo menos pare de subir e se acomode e inicia e coisa. Mas, no momento, nos 12 próximos meses, eu não vejo uma melhora significativa. Pode não se piorar mais, pode ter alguma melhora. A economia vai retomar o crescimento? Vai. Vai ser uma retomada lenta e gradual. O comércio vai cair, entre 2014 e 2016, o comércio vai cair 16%. Nós vamos levar 30, 36 meses para voltar ao patamar de 2014. Coordenador do IBGE no Rio Grande do Norte, Ademir Freire, obrigada por suas análises aqui no Nordeste acontecem. Eu que agradeço. Obrigada, coordenador. Boa tarde.